Para não porra, deixa o bagulho fluir, GP, deixa porra Aê safada GGP, GGP, GGP na ZL Eu quero ver o seu melhor, que tá escrito na tua testa Eu sei que tu não presta, eu sei que tu não presta Eu quero ver o seu melhor, que tá escrito na tua testa Onda pra baixo, onda pra cima, sente o clima Vai de, vai de, vai de, vai de, vai de Ela, 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 ela gosta dos cara que porta peça De corpo tatuado, com medo de perereca Ela, ela, ela adora o cheiro da marola E quando eu passo perto, a buceta dela molha Menage a troar, eu vou ser sua melhor amiga Então vai, menage a troar Eu vou ser sua melhor amiga Então vai Te vote, vode, vode, vence a artar Te vote, vode, vence a artar Te vote, vode, vence a artar Te vote, vence a artar Te vote, vным, vence a artar Eu quero ver o seu melhor, que tá escrito na tua testa Não sei que tu não presta Quero ver o seu melhor Tem que ter uns queim na tua testa Onda pra baixo, onda pra cima Sente o clima Vai de... 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 Ela gosta dos caras que portam a pressa De corpo tatuado, com medo de perereca Ela, ela, ela adora o cheiro da marola E quando eu passo perto da buceta dela malha E quando eu passo perto da buceta dela malha E quando eu passo perto da buceta dela malha E quando eu passo perto da buceta dela malha E quando eu passo perto da buceta dela malha Fala não porra, deixa o bagulho fluir, GP, deixa porra Aê safada GG, 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 PGP da ZL